Nossa conversa hoje é com Cleiton Ferreira Dal Pouso, ele é graduado e doutor em Geografia pela Universidade do Estado de São Paulo, campus de Presidente Prudente, e é professor do Departamento de Geografia aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, do ICHS, não ICHS, agora é GHD, Instituto de Geografia, História e Documentação. E o tema da nossa conversa é a 20ª semana de Geografia. Sr. Cleiton, prazer em ter aqui conosco no Repórter Mato Grosso, para começar logo dando as informações mais objetivas para divulgar o evento. Onde e quando acontece, professor? A 20ª semana? Acontece a partir do dia 22 de outubro e vai até dia 26 de outubro. Esse é um evento que só interessa ao geógrafo? Qual o público-alvo? Quem se espera que esteja presente aí nesse período? Além dos geógrafos, os professores de Geografia de um modo geral, tanto de universidades públicas e privadas e também da rede de ensino público e privado também. Os estudantes de Geografia, logicamente, tanto nas modalidades de licenciatura em Geografia e também bacharelado em Geografia. E claro, além de toda a sociedade que tiver interesse pela temática que nós vamos apresentar nessa edição, estão convidados a comparecer. Eu sei que alguns professores que dão aula na rede básica nem sempre tem aquele curso da disciplina que eles dão. Tem uma carência maior em Química e Matemática, nessas áreas mais complicadas. Geografia, não sei se é o caso, mas tem muita gente que dá aula de Geografia, mas não é geógrafo, não tem a formação específica? Tem. Se apresenta em alguns casos. Lembro que alguns colegas, por exemplo, no caso de historiadores também, terem habilitação para poder ministrar aulas de Geografia. Ou seja, esse pessoal se dá aula dessa disciplina, mesmo que não tenha formação de Geógrafo, interessa o evento. Sim, em alguns casos bem específicos também. Esses eventos... Sim, estudantes de História, da Economia, enfim, que se concentram ali também no ICHS, no IGHD, todos estão convidados a prestigiar o evento. E ano a ano, esses eventos mudam a temática. Qual é a temática para esse ano? Nessa edição, nessa 20ª Semana da Geografia, o nosso tema central é Ambiente, Sociedade e Cidadania em Tempos de Crise. O em tempos de crise é meio curioso. Qual é exatamente a crise que o evento se refere? É uma crise social, econômica e, sobretudo, política, que estamos vivenciando. Então, nós temos uma oportunidade, a sociedade de um modo geral e a ciência geográfica de um modo específico, e claro, dentro dela, todos os seus membros, de debater questões muito prementes à formação do cidadão e também à manutenção dos seus direitos. Então, nós temos toda uma programação, mesas redondas, minicursos e oficinas e também trabalhos de campo, voltado a trabalhar com essa temática, com esse tema, tão importante nesse momento de crise, que, nesse caso, se privilegia essas três dimensões, social, econômica e política. Já se faz um bom tempo das minhas aulas de geografia no ensino básico, mas eu me lembro que é uma disciplina muito voltada para falar de mapas e relevos geográficos. Mudou muito o caráter da geografia, de uns 40 anos para cá, 40, 50 anos para cá? Com certeza, era uma geografia com esse aspecto muito mais voltado a desenvolver uma geografia física e, hoje, claro, outras questões também se fazem prementes, como, por exemplo, a geografia humana. Então, comparece uma série de outros temas, de conhecimentos mais específicos dentro da geografia, como, por exemplo, a geografia urbana, a geografia econômica, a geografia cultural. Então, não é mais somente, não tem mais só essa ênfase a uma geografia física. Ampliou o leque, vamos dizer assim, da atividade. Você já deu uma pincelada aí sobre a programação, mas, por exemplo, dia de abertura, que se costuma divulgar muito, o que teremos aí, por exemplo, de conferência de abertura? No dia 22 de outubro, a partir das 14 horas, estaremos recebendo novas inscrições e também fazendo credenciamento daqueles que já fizeram por meio do site www.geografiaufmt.com.br e, às 19 horas, tem a abertura do evento propriamente dito e, na sequência, a nossa conferência de abertura, que, nessa edição, teremos a presença do professor Márcio Pinhom de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. Eu vi rapidamente na programação que tem um encerramento, tem saída para trabalhos de campo. O que exatamente os participantes vão fazer aí, de trabalho de campo, para encerrar o evento? Nessa edição, os trabalhos de campo serão realizados no dia 26. Existe a possibilidade de termos mais um trabalho de campo para o dia 27. Mas esses, então, serão já confirmados. São três trabalhos de campo que teremos nesta sexta-feira, com saídas às sete e meia da manhã, em frente ao IGHD. E nós teremos saída para a Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, e também Nossa Senhora do Livramento, onde visitaremos a comunidade de Mata Cavalo. O Livramento para a Chapada, já está bem óbvio, mas em Rondonópolis, por exemplo, o que o pessoal deve observar? Em Rondonópolis, o trabalho de campo vai estar mais voltado para analisar questões ambientais e também da lógica de instalação de pequenas hidrelétricas ali na região. Então, fica aí o convite. As inscrições vão até o dia do evento, podem ser feitas, inclusive, no dia do evento, se tiver vaga ainda. Podem ser feitas no dia do evento, sim. Mas aqueles que já quiserem se antecipar, as inscrições estão abertas a partir do site. Vou repetir mais uma vez. É www.geografiaufmt.com.br Perfeitamente. É a 20ª Semana de Geografia. Então, só para encerrar, onde e quando acontece? Só para a gente reforçar? No dia 22, 26. No IGHD. No IGHD, no auditório. No IGHD mesmo, a partir do dia 22 de outubro. Fica aí o convite. E gostaria de fazer um destaque também, que a instituição executora é o Departamento de Geografia e nós também contamos com o financiamento da FAPEMAT e os nossos apoiadores é a AGB Cuiabá e também a Unicelva. Perfeitamente. Sr. Cleiton, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Voltamos amanhã.